UNIBH e Faculdade de Saúde Humana, vestibulares de medicina de Minas Gerais, gente! A VUNESP entrou em Minas Gerais para fazer alguns vestibulares, muito bacana! Se você está vendo esse vídeo, eu imagino que você vai prestar um desses dois vestibulares de Minas Gerais, ok? E eu estou aqui para te dar algumas dicas, para te orientar como estudar, como revisar, como se preparar para este vestibular, que talvez para você que é de Minas Gerais é uma novidade, não é isso? Então vamos falar aqui um pouquinho, fiz uma cola, tem algumas informações sobre as faculdades aí que eu quero passar para você. Se você está aqui pela primeira vez, se você não me conhece, conheceu o canal agora por conta desse vídeo, porque está procurando informação sobre a VUNESP, sobre o vestibular, que é natural, que é uma novidade para vocês, Eu me chamo Débora, sou professora de Exatas, Matemática, Física e Química e sou uma especialista nas provas de Medicina da VUNESP. Então a minha ideia aqui é passar informações para vocês, passar conteúdo, passar algumas dicas, que eu tenho certeza que vão ser de extrema importância e relevância para o seu vestibular agora de Medicina, que a VUNESP prepara, beleza? Então vamos lá! Se você vai prestar esse vestibular, você já deve ter lido, ou ter visto o edital e tem algumas características, tanto um quanto o outro, tanto a UniBH quanto a Faculdade de Saúde Humana, ela tem duas fases para avaliação. Essa primeira fase é feita direto pela faculdade, onde vale 20 pontos, não é eliminatório, mas ela é classificatória, então ela te dá pontos. Então são quatro avaliações, tem data, tem que fazer algumas coisas e vocês têm que dar uma olhadinha no edital para conseguir cumprir e ganhar o máximo possível de pontos, e quando a gente fala de Medicina, um ponto significa estar dentro ou estar fora, então eu tenho que ir bem em tudo, ok? Então é importante que você veja todo o processo, passo a passo, essa primeira fase. Na segunda fase, aí sim é o vestibular, é a prova. Aí vem prova de Matemática, Física, Química, e aquela coisa maravilhosa que eu acredito que vocês já estão acostumados, e é o que vocês esperam. E sobre essa prova é que eu quero falar, porque é dessa prova que eu entendo, que aí é uma prova preparada pela VUNESP, ok? Então vamos falar. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as faculdades, que eu acho bacana vocês terem uma ideia, né? A UniBH tem 55 vagas, tem nota 4 no MEC, que foi conhecida há alguns anos como as melhores faculdades de Medicina das particulares, então eu achei bem bacana. A Faculdade de Saúde Humana tem 80 vagas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a característica das duas com relação à prova. Porque com relação à faculdade, eu acredito que vocês conheçam bem, se você já pretende prestar, já é da cidade, já é da região, vocês conhecem bem aí a faculdade, como funciona. A ideia aqui é passar para vocês conteúdos importantes e relevantes para você revisar, o que é avaliado, o que é importante na hora da prova, porque eu preciso passar por essa prova, beleza? Então vamos lá. Ambas as faculdades vão ser feitas pela VUNESP, e o nível de dificuldade dessa prova é nível 1. Dentro da VUNESP, nós temos três níveis de dificuldade, tá? De questões, de complexidade de questões. Nós temos nível 1, níveis 2 e níveis 3. Essas duas faculdades de Minas Gerais, elas estão classificadas dentro de uma prova nível 1. Então a gente só vai falar sobre isso, que é o que importa para vocês, tá? Débora, o que significa isso? Significa que as questões que você vai encontrar na sua prova são diretas, então não vai ter rodeio, interpretação, contextos longos, não. Vai ser uma questão que se você domina a matéria, você vai ler, entende qual é a matéria e resolve. Uma prova direta ao ponto, então não tem muitos rodeios, não. Isso é ótimo, né? A gente ganha tempo, beleza? Então é uma prova extremamente objetiva. Isso é bom, isso nos ajuda, só que você precisa ficar muito atento, porque isso é tão importante na prova dissertativa quanto na objetiva. Então, tanto na objetiva quanto na dissertativa, ela vai ser muito direta. E as suas respostas nas dissertativas também precisam ser diretas ao ponto. Perguntou, responde. Perguntou, responde. Perguntou, responde. Por quê? Porque um inimigo enorme que você tem no seu vestibular é o tempo. É o tempo que você tem para cada prova, para cada questão. Então, se você ficar fazendo rodeios, se você ficar tentando explicar o que não foi perguntado, querer fazer respostas completas, você vai gastar energia e tempo em uma coisa que não é pedida, que não vai ser avaliada de você, e vai deixar de responder e de fazer aquilo que realmente é importante, que realmente vai ser cobrado. Beleza? Então, sempre direto. Perguntou, responde. Pediu para justificar, você justifica. Se não pediu para justificar, você não justifica. Aí segue uma dica muito importante para vocês, tá? Se não pedir para justificar e você justificar errado, vamos supor, perguntou alguma coisa, você respondeu certo, e você quis complementar, e você colocou uma explicação embaixo, só que a sua explicação está errada. Mas não tem nada a ver com a pergunta, certo? A pergunta você respondeu certo. Se você explicar errado, você pede a questão que você respondeu certo. Ok? Então, gente, não inventa. Não escreva nada que não foi pedido para você escrever, que não foi te perguntado, para que você não se prejudique. De duas formas, não se prejudique colocando alguma coisa, porque você se confundiu por causa do nervoso, e acabou perdendo a questão, e também não se prejudique com relação a tempo, porque se você gastar o tempo ali escrevendo o que não precisa, vai ter uma questão que você vai precisar escrever, e vai acabar não tendo tempo ali para terminar a sua questão. Beleza? Tudo bem? Então, ó, características de provas níveis 1. direta, objetiva. Tanto nas objetivas quanto nas dissertativas. Olhei a questão, sei qual é a matéria, resolvo, cheguei no gabarito, pum, próxima. Não se apaixone pela questão. Termina, próxima. Termina, próxima. Ok? Tempo é uma coisa importante para nós no vestibular. Isso, tanto para objetiva quanto para dissertativa. A prova vai ser feita com 40 questões objetivas e 8 questões dissertativas. Dessas 40 questões objetivas, 15 são de exatas. 10 de matemática, 5 de física. Previsíveis. Então, eu vou dar uma dica aqui. Então, pega o papel agora. Pausa o vídeo se precisar. Anote algumas coisas importantes. Tem alguns conteúdos, tem algumas matérias que fazem parte da base das nossas provas da VUNESP. Então, é importante que você esteja dominando essas matérias para que você consiga ir bem nesse vestibular. Então, anota aí se você ainda não domina, se você ainda não está indo muito bem. Priorize essas matérias para o seu vestibular. Ok? Então, vamos pegar aqui a parte de matemática. Geometria, plana, espacial e analítica. As três matérias são extremamente importantes e você provavelmente vai encontrar na sua prova. Situação, problema, onde nós temos sistemas, frações e porcentagem. Com certeza, você vai se deparar com questões desse tipo. Então, é importante que você esteja bem com relação a essa matéria. Beleza? Função composta exponencial, função de seno e cosseno. Eu daria uma olhada com carinho. Ok? Probabilidade combinatória. São matérias importantes para vocês. PA e PG. Isso é um conteúdo base que você precisa dominar. Tem outras matérias que podem cair na sua prova? Tem. Por exemplo, média, moda e mediana. Pode. Ela pode cair dentro de uma situação problema. É importante que a gente domine. Polinômio. É importante você dar uma revisada porque pode ter na sua prova. Eu não sei se você que está vendo aqui, para você que é novidade, a Funesp está em Minas Gerais, se vocês têm noção de como funcionam as provas da Funesp, tá? Mas, a Funesp tem uma linguagem simples. As questões de polinômio são simples. Ok? Então, não vai para aquilo que é mais complexo, que é mais difícil dentro de polinômio, não. Porque ela é relativamente simples. Ok? Mas polinômio é uma possibilidade. Matriz é uma possibilidade. Números complexos dentro de polinômio é uma possibilidade. E logaritmo também é uma possibilidade. Essas matérias que eu passei por último para vocês, por que eu deixei elas por último? Porque eu não quero que você priorize elas. Porque pode ser que apareça uma coisa ou outra, uma delas, não vai cair log, matriz, polinômio e complexo. Não. Pode ser que caia uma ou outra delas. E aí, você vai ter que saber fazer. Eu quero que você priorize aquelas primeiras matérias que eu passei. Porque aquilo sim é uma essência das nossas provas da VUNESP. Ok? É isso que tem que priorizar. Então, se você não está indo tão bem nessas matérias ainda, dê foco para isso. Gaste energia. Canalize aí as suas energias para garantir essas questões. Tudo bem? E física, Débora? Nós temos cinco questões. Ó, vou dar uma dica super importante. Elétrica, parte de gerador, receptor, resistor equivalente, um circuito, muito importante. Calorimetria com dilatação. Calorimetria com elétrica é uma coisa legal. Cinética, a parte de cinética e dinâmica, com certeza. Gente, encontro, velocidade, a parte de bloquinho, pêndulo, ultrapassagem, energia mecânica, matérias simples de física. Nada muito extraordinário. Ok? Então, priorize isso. Quando a gente vai para a prova dissertativa, nós temos lá quatro questões de biologia, quatro questões de química. Beleza? Vou falar de química, né? Que é a parte aí que eu entendo. Olha só. Dessas quatro questões de química, nós temos letra A e B. Gente, eu não sei o quanto vocês gostam de química básica, o quanto vocês gostam daquela parte de química do nono ano, do primeiro ano de ensino médio, segundo, terceiro, mas essa é a parte extremamente importante para vocês. 50% da sua prova é química básica. Tabela periódica, diagrama de Linus Pauling, geometria da molécula, raio atômico, eletronegatividade, distribuição eletrônica, densidade dos átomos, toda aquela matéria que a gente começa a ver no nono ano. A gente não dá tanta atenção. Aí vem o nono, vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, faz cursinho, a gente vê de novo. Só que a gente não dá importância necessária. Para a VUNESP isso é muito importante. 50% da sua prova é química básica. Ok? Então tem a parte de química básica que é extremamente importante. Depois nós temos a parte de química inorgânica. O que é química inorgânica, Débora? Pilha, eletrólise, certo? Nox, é uma matéria muito importante para vocês dentro da VUNESP. Depois vem a parte de química orgânica. Débora, o que eu tenho que saber de química orgânica? Grupo funcional, tipos de isomeria, características de isomeria. Então eu tenho que dominar muito bem a isomeria, tá? Quais são as isomérias que tem? Quais são as características? Quantos isômeros? Como que eu calculo isso? Isso é bem interessante para vocês. E principalmente as reações orgânicas. Reações entre grupos funcionais. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, química analítica. Química analítica é tudo que tem cálculo. Então, estequiometria, soluções, equilíbrio, cinética das reações, entalpia. Gente, dentro de uma questão, eu posso envolver todas essas matérias. Ó, eu posso ter uma questão que cobre reação. Dessa reação eu tenho que fazer estequiometria. Da estequiometria eu posso envolver solução. E da solução perguntar o pH. Eu posso fazer uma questão onde eu tenho reações, equilíbrio. E desse equilíbrio tem entalpia, para saber onde é que desloca o equilíbrio. Então, é importante você conseguir estudar essas matérias interligadas, porque essa é a cara da VUNESP. Ok? Tudo bem? Então, o que vocês precisam fazer? Conhecer. Então, a dica é, é uma prova nível 1, não é cheia de contexto. Tem muitos alunos que perguntam, ah, é muito interpretativa, parece com o Enem? Não, não parece com o Enem. Completamente diferente, tá? É uma prova muito mais objetiva, muito mais direta, muito mais clara. É uma prova colorida. Então, isso nos ajuda bastante. Ok? Não deixe de focar direto ao ponto. Resolva direto ao ponto. Beleza? Seja objetivo, direto, para você ganhar tempo e ser aí preciso. Prova nível 1, baixa complexidade. Cuidado com o relógio. E foque nesses conteúdos que eu passei para você. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa com relação às provas de medicina, né? Dessas duas faculdades, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Lá no Instagram, eu sempre deixo a caixinha de perguntas no Stories. Você vai conseguir deixar sua pergunta lá. Eu posso te responder lá ou fazer um vídeo aqui e responder para você. Ok? Tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo te ajude no seu vestibular. E até uma próxima oportunidade. Até mais!